O Rio vai encher aqui, vai estourar aqui, pede pra todo mundo tirar o carro, pede pra todo mundo tirar o carro. E aí mano, e aí rapá, e aí meu camarada, quando a gente fala que somos tratados como lixo, ninguém acredita, ontem, ontem aqui teve um caminhão, de novo, e jogou o que na gente? Beleza, isso. Beleza, isso. Beleza, isso. Beleza, isso. Beleza, isso. O pessoal faz, e você sabe disso. Isso aqui nos tratam como lixo, mas eu falo do lixo que é você, que tá me processando, aliás me processou e agora quer receber 14.800. Olha só que absurdo dessa situação, é uma empresa que tá fazendo isso, veja isso. É isso, já temos o nome do cara, o cara, o nome dele parece que é Lau. É um primo dele, é um primo dele, que trabalha com a empresa, e ele falou pra economizar 100, 100 e poucos reais, ele jogou isso aqui, ó. A gente é tratado como lixo. Esse cara vai votar, esse cara vai votar, já foi dado o salve, nós vamos catar esse fulano. Aí, Juliana Cardoso, seu traste miserável, sua sem vergonha, pilantra política, tá aí, tá aí, tá? A nossa vida, a minha vida, e deixa eu dar um toque pra você, Juliana Cardoso, aguarde e confie que essa semana vamos tá expondo você nas vias. Cidadão, entenda de uma vez por todos, por todas, se você não fizer a sua parte, ninguém faz. Cidadão, entenda de uma vez por todos, por todas, se você não fizer a sua parte, ninguém faz.